O Atlético bem na marcação, o Renan Oliveira para o Castilho. Renan Oliveira na jogada individual, Castilho! Envoltando a defesa do Botafogo, Renan Oliveira vai bater para o gol, Renan! Está bem, Renan colocou no segundo pau, tocou de cabeça ali o Elton Felipe, a bola foi pela língua de fundo. Tentou o Renan Oliveira, perna direita, riscou de longe! Gol! No Atlético! Renan Oliveira pegando bem de perna direita, sem chance para o goleiro Vanderlei. Uma jogada recuperada pelo meio, veja de volta, ele bate de pé na direita, a bola estufa a rede do Vanderlei. E o galo sai na frente, 41 minutos do primeiro tempo, Renan Oliveira, número 10, Atlético Mineiro 1. O Coritiba não tem nada. Entrou o Renan Oliveira. Entrou o Renan Oliveira. Renan Oliveira, de costas para a marcação, bola devolvida para ele, Elton passou. Muito marcado o Renan, vai avançando. Renan procurando um espaço dentro da defesa do Inter, bateu sobre o gol de Lauro! Renan Oliveira, de costas para o Renan Oliveira. Renan Oliveira, de costas para o Renan Oliveira. O Renan Oliveira é um espaço dentro da defesa do Inter, bateu sobre a marcação, bola devolvida para o Renan Oliveira. É um espaço dentro da defesa do Interban. Tentou o Renan Oliveira. Renan Oliveira puxou, bateu para o gol, jogou por cima. Renan Oliveira, recebeu, dividiu, a bola espirrou, tem a chance, o chute para o gol. Olha o Renan Oliveira, boa bala na frente para o Pedro Paulo, bateu para o gol, Bruno. E a chegada do Atlético, chega bem, o passo do Pedro Paulo para dentro da área, está pintando o segundo. Gol do Atlético, Renan Oliveira, camisa número 10. Chegada rapidíssima do Atlético, defesa do Flamengo desarrumada. Pedro Paulo mandou para dentro da área, Renan Oliveira tocou na saída do Bruno. Chegada rapidíssima do Atlético, defesa do Flamengo desarrumada. Olha só a bobeada da defesa do Palmeiras. Marques, rolou para trás, Renan, gol! Gol Atlético! Vibração do torcedor atleticano no Palestra Itália, o zagueiro Maurício, Bobio Marques, aproveitou e muito bem a falha do Maurício para tocar para o garoto Renan Oliveira. Sai o primeiro zero do placar no Palestra Itália, Renan Oliveira, o Atlético está na frente. Zero para o Palmeiras, um para o Atlético. Renan Oliveira e o Leandro partiu. Renan Oliveira e o Rui no combate, Renan, boa jogada individual. Renan Oliveira, jogada individual do Renan, bateu! Gol do Atlético! Renan Oliveira! Vibração do torcedor! Renan acreditou na jogada! No que o gol clareou para ele! Canto direito do goleiro Eduardo! Renan Oliveira, para levantar o torcedor do Atlético nas arquibancadas. Renan Oliveira, para levantar o torcedor do Atlético nas arquibancas 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 do Chegou na frente, o chute, Grudon! Gol do Atlético! Vai que a festa é sua, Renan Oliveira! E do torcedor do galo espalhado por todo o Brasil! E fazendo a festa no empatingão, Renan Oliveira! Você acompanha, a bola passou pelo Lenilson, chegou no Renan Oliveira! Tocou no contra-té do Fernando, como manda o figurino, não deu para o goleiro Fernando, veja! Ele até tentou ir na bola, mas o Renan Oliveira bateu certinho! Resteiro no cantinho! Música Bola enfiada para o Renan Oliveira! Vem voltando a defesa do São Paulo, que toque para o Jael, bateu! Defesa no Rogério Semi! Música Renan Oliveira cruzou para a área de São Paulo, e o Lenilson bateu para fora! Música Música